Música A paleontologia é o estudo dos vestígios que os animais deixam na terra, os fósseis. A 4ª Colônia é uma região onde é comum achar um tipo muito específico de fóssil, os dinossauros. O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da 4ª Colônia, o CAPA, recebeu hoje a visita do reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Afonso Burman, além de demais autoridades, para fortalecer a relação da Universidade com esse tipo de pesquisa. A partir deste ano, a Universidade participará ativamente do projeto, que é muito importante para a paleontologia e para a região central do Estado. Esse é compromisso da Universidade em trazer o ensino, a pesquisa e a extensão para uma área tão carente de informações. Acho que o CAPA, que está instalado aqui em São João do Polês, representa todas essas possibilidades de pesquisa, porque nós estamos trabalhando sobre um potencial de exploração de fósseis com uma dimensão, eu diria que inimaginável, dado o número de sítios inexplorados que nós temos nesta região. E a possibilidade, evidentemente, com uma estrutura tão bem montada quanto essa que nós temos aqui no CAPA, em termos de instalações físicas, de equipamento, e falta agora, obviamente, que o investimento em pessoas que possam dar conta de toda essa estrutura, justificar o investimento que aqui foi feito, ou seja, professores, técnicos, estudantes estão se agregando a cada dia. Eu acho que esse é um processo bastante importante. Está atuando, como eu disse, na formação do estudante, da graduação, eu ou da pós, e na pesquisa, sem a menor dúvida. E também, obviamente, como consequência disso, a extensão, a inserção da universidade em uma comunidade regional que tanto precisa da universidade e tanto a universidade precisa dela. Ainda falta muito, ainda nós temos muito mais coisas para fazer e obras para complementar, e agora a gente está tendo esse sucesso com o achado, então, desses fósseis aqui no nosso município, e aí essa parceria com a universidade, onde veio de bom agrado para nós e para todos os municípios da 4ª colônia. Nos últimos meses, os pesquisadores têm vivido um momento de excitação com a descoberta de um fóssil, que, em especial, tem três dinossauros completos juntos, fato que é raríssimo no planeta. A questão de que a universidade trabalha com esse olho no desenvolvimento regional, em vários sentidos, e a paleontologia se ajusta muito bem nisso, porque, junto com a paleontologia, qualquer lugar que valoriza a paleontologia, vai se montar toda uma infraestrutura de serviços, gastronomia, hotelaria, serviços em geral. Então, toda a população local se beneficia disso. Além do contexto científico da universidade, que é produzir conhecimento, falar da evolução desses bichos, como surgiram, como é que se diversificaram, como é que se espalharam no mundo, publicar isso em revistas científicas, levar isso para os livros didáticos, além disso, essa questão do papel social. Após a visita, o Dr. Sérgio levou o reitor e a equipe para a mais recente escavação, que já mostra sinais de sucesso.